Eu ouvi dizer que nessa casa tem uma placa de 100 mil inscritos E é hoje que eu vou conseguir uma pra mim Nossa, eles estão dormindo Essa é minha chance de conseguir a placa Agora eu tenho que achar essa placa Ah, ela tá aqui Nossa, esse era meu sonho E finalmente eu consegui A placa do meu irmão foi roubada É isso mesmo, rapaziada Entraram aqui no meu quarto e pegaram minha placa de 100 mil inscritos Agora a gente vai ter que conseguir outra placa Nesse jogo Warning Content No jogo No jogo em que você é um youtuber E tem que fazer vídeos Conseguindo mais inscritos E conseguindo a placa de 100 mil inscritos É, tem que ser verdade A gente agora tem Temos nossa câmera aqui, né? Tá vendo? Aqui nossa câmera Tá jogando no chão Eu joguei a câmera no chão aqui Essa aqui é a nossa câmera A gente tem que gravar coisas Tá de parabéns Tá de parabéns A gente tem que gravar as coisas mais As coisas mais estranhas possíveis Pra poder Tem que gravar assim, ó As coisas mais estranhas E conseguir ter mais views Quanto mais views Mais... Mais coisas Mais dinheiro Quanto mais views Mais dinheiro a gente tem pra comprar outras coisas na lojinha aqui, ó Aqui tem uma lojinha Lanterna antiga Sinalizador Lanterna moderna Lanterna de longo alcance Lanterna moderna pro Lanterna de longo alcance pro Ela é 600 reais Essa aqui é a mais cara A lanterna mais cara que tem Aí tem aqui também Desfibrilador Mas isso aqui é pra quando a gente tá jogando Com algum amigo Tipo Aqui nós estamos jogando sozinho Então não vai Acho que eu não vou usar Desfibrilador, não Tem microfone pra melhorar a qualidade do áudio Tem Claquete Rescui Rook Que acho que é um gancho Bola de Gosma Aqui tem Emotes Então a gente vai Parabéns 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 Jogou Então eu vou descer lá Eu vou descer lá embaixo No mundo No mundo Na lua No mundo Externo No mundo oculto Mundo 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 subterrâneo Mundo Macabuloso que tem Ele vai descer lá agora Nunca vi Ele canta esse botão Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Peraí Eu quero ficar com esse fone Então vai Vai Se você estiver ouvindo algum barulho Você me fala Nossa A partir Se você estiver ouvindo algum barulho Você me fala Nossa Eu ouvi Eu ouvi Tá muito alto Não O volume Já é muito alto Você me fala Nossa Só que você fala É que você está falando muito alto Deixa um ouvido de fora Assim Aqui Assim Isso Aí Aí você consegue Me falar Se tiver algum bicho aqui perto Você me fala Essa que está vendo Tá bom Tá bom E eu tenho que filmar Eu tenho que filmar os bichos Que é estranho Se tiver algum bicho Você me fala Pode ser Eu vi A lanterna A lanterna A lanterna Piscou A lanterna Piscou Essa luz aí Piscou Essa luz bem aqui Quando está perto Na cadeira Piscou Mas se você escutar Um bicho Você me fala O bicho vai ser Vai ser mó estranho De ouvir Cabuloso 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 Meu Deus É fazer um barulho Muito Muito assustador Muito assustador mesmo Que o que eu sei Eu vou ficar Que eu sei Eu vou pular Meu cabelo E tudo Meu Deus Peraí Deixa a pé Você vai ficar com medo também Eu já estou com medo Já está com medo Nossa um carro velho Um carro velho Olha o bicho aqui Eu vi Eu não vi não Aranha Aranha Uma aranha Feia Feia Corre Corre Ela está agora Atrás de mim Olha aqui Meu Deus Olha que bicho feio Olha que bicho feio Meu Deus Olha bicho feião Olha só Cabuloso Rapaziada Cabuloso Olha Tá 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 Meu Deus Olha 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 Sai 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 Aranha 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 Uma aranha De botão Olha Ela tem um botão em cima Será que acontece Se eu clicar no botão em cima Olha Ela não deixa eu passar 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 Ela não vai deixar eu passar Não Olha Ela está toda torta Olha lá Não Ela tem Será que a calarginha Tem uma arma Será Ai 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 Ouvir 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 Que bicho é esse Uma cobra É um coroa 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 mesmo Olha o jeito dele Olha o jeito que ele vem Olha o jeito dele Olha o corozão Rapaziada Olha o corozão Chegando Olha o que ele vem Tudo estranho Nossa Ele anda Ele anda Ele anda assim E acabou 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 a pilha Voltar Vamos embora Vamos embora Vamos embora E quantos views nós pegamos Nós conseguimos No caso E quantos views nós conseguimos Se a gente conseguir O quanto que eu fiz A gente acaba Deixa assim Senão você vai ficar surdo Se a gente conseguir Muita visualização A gente acaba Ganhando mais dinheiro E podendo comprar Mais equipamentos Legais Melhores No caso Abrir aqui E aqui eu vou jogar É ruim assim Assim é ruim Então fica assim Olha lá Olha Ele é esse aqui Vamos colocar aqui Na fita Vamos ver quantos views Nós conseguimos Aranha Aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha Uma aranha 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 70 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 13 14 15 20 15 15 16 Será que essa larga tem uma arma? Será? O que é isso? Meu Deus! Uma cobra! Corozão! Nossa! Corozão mesmo! Corozão mesmo! Nossa! Ele anda! Ele anda assim! Já fez o vídeo! Mas deu muito like! Deu muito like! Na verdade deu só 840 visualizações! É pouco! Acho que ela não vai conseguir combater as metas! A gente tem que conseguir aqui em cima! O objetivo! A gente tem que conseguir 3 mil likes! 3 mil likes não! Meu Deus! Vai devorar o dia inteiro! Né gente? Pelas visualizações aqui em cima! A gente tem que conseguir 3 mil visualizações! E nesse vídeo aqui! A gente tem que conseguir 100... Não! 100 mil! 100 mil! 100 mil! Aqui a gente conseguiu 840 visualizações! Mas o nosso objetivo é conseguir 3 mil visualizações em 3 dias! Isso é verdade! Em 3 dias! Isso é verdade! Então! A gente vai conseguir nesses 3 dias! Essas 3 visualizações! Mas nesse vídeo aqui! A gente está com o objetivo de conseguir 100 likes! Deixa seu like aqui no vídeo do Davizinho! Para ele conseguir 100 likes! E a gente conseguir a nossa placa de 100 mil inscritos! Deixa o like! Muito like! Muito like! Já acabou o vídeo!